Música Toca o berrate aí seu moço Agora Tá ruim aí ou quase? Ah, o chão Ah, menino, é água? Dá um gole aí, se eu quero a cachaça Caralho seu tá clarinhando igual Caralho de Pedro, Antônio tá clarinho O cavalo de vitória vem pra cana O cavalo tá querendo ir não? Vou bater Segura a água aqui Desça aí Nossa, o fone aqui como era fechado Ah, menino Você ia falar que não era ao vivo? Olha o padre Olha lá o padre Olha lá o padre Ah, bichão Ah, bichão Vão? É, não tá aí ainda O que é a gente aí, ó Vai atrás? É Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ah, bichão Vão, vão 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 Digo Right Fim Vamos lá Vamos lá Você vai acelerar Já quero arvo Vão 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 Parabão Vão elas Vão Vão ω Vão Vão Opa! Tá bom? Boa demais! Tá filmando! Beleza! Ô Caidão! Opa! 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 Vamos ver quem vai ganhar o ponto! Vamos ver quem vai ganhar o ponto! Se fosse uma égua, eu ganhava. Mas esse 18 tá em cima, viu? Olha, olha. 38. 38. 38. 18,53. Ai, quase! Um ponto doado por Ezio Simões. 18,53. É do Vaqueiro Atualizado, tá no Youtube. Você digita lá no Youtube Vaqueiro Atualizado, é perigo que eu saí até minha carreira lá, e eu batei no sangue na Vaqueijada de 2017 em Brasil e de Minas, viu? Tá no Youtube. Doado por Vaqueiro Atualizado, Confecções. 18,74. 18,74. É, tamo aqui, menino. Pega esse boné aqui, ó. Ô, 561. Leve esse boné pra você lá do Fabrício, vai. Ó, outro boné aqui do Youtube Vaqueiro Atualizado doado por Jonathan Rodrigues. Boné do Vaqueiro Atualizado. Então, e daí doi o boné atualizado lá do Jonathan. Só corre um aí. 13,24. Ganhou, mas... Ah, perdi uma venda. 13,24. Tá aí? Perdi uma venda. É um boné da mídia. É um boné do Youtube. Vaqueiro Atualizado. Mais um. Ah, não. Perdi uma venda, velho. É o Jonathan Rodrigues, que tá doando. Segura aí, segura aí. Ó, pra frente. Ó, pra frente. Segura o papelinha aí. Ó, Felicidade ganhou o boné do Vaqueiro, rapaz. Já coloca ela aí. Já coloca ela aí. Já coloca ela aí. Já apareceu no canal. 13,98. Perdi uma venda, menino. 13,98. Olha aqui, ó. Cadê o que que é? Cadê? Cadê o Calivete? Ah, tá aqui. Lá na construção. Vai ganhar o podro? Não ganhou o podro. Levar lá pra casa. Não tem capim, não. Mas tem... Ah, ganhou o podro lá, ó. Dobra a mim. 18,87. Tá valendo o podro do lado do Coralcides. E procura o Njalma que ele vai ficar... Treca o podro. O meia qual, né? Aqui não vem, não. Vamos pra frente. Bora ver se eu ganho agora. Ó, valendo o saco de ração. Zero, zero, meia, quatro. Olha. É você? Oito. Não. Quase, quase, quase. O breu. Ó, mulona. Ó, mulona. Ó, seu Deus. Mais uma procissão que termina. Vendo só as areia da égua. Dá pra ver outra coisa. Escuro. Isso assim que tá... com o LED da câmera. É, será que no ano que vem nós estamos aí? Se Deus quiser. Com máscara não. Então é isso que eu quero amar. Não se esquece de curtir e compartilhar. E se inscrever no canal. Azurinha da égua. Valeu. Tchau. 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 Tchau.